Música Agora nós vamos visualizar essa bagunça toda aqui no meu quadro, no quadro virtual, de uma forma mais ampla, para que você nunca mais esqueça desse assunto. Vamos lá? Então, mais uma vez, reforçando essa situação, nós temos aí as notinhas Dó, Ré e Mi, sendo tônica, terça e quinta, formando aí a tríade de Dó maior, ok? E como nós acabamos de ver, na análise combinatória, nós temos quatro possibilidades de termos aí essas terças em variações. Na primeira possibilidade, duas terças menores. Na segunda possibilidade, uma terça maior, seguida da menor. Na terceira possibilidade, a citação inversa. E na quarta e última possibilidade, duas terças maiores. Agora que vem as observações, certo? Então, o primeiro passo importante. Quando nós temos duas terças diferentes, elas produzem uma quinta justa, ou seja, produzem uma tríade consonante. Tudo bem? Então, por isso, que quinta justa normalmente se resume em uma terça maior, seguida da menor, ou a situação invertida, tá bom? Mas, então, por analogia, vamos pegar agora as terças menores com as terças maiores, né? Quando temos as tríades iguais no mesmo acorde, elas formam quintas diminutas, ou quintas aumentadas, como vocês podem perceber, né? Então, no primeiro modelo, nós temos aí três terças menores. Essas terças menores produzem aquele acorde bem tenso, que a gente chama de acorde diminuto. E esse acorde diminuto, na simbologia de uma música popular, ele pode ser escrito com o cinco com uma bolinha, ou com o cinco com um bemolzinho, ou com um sinal de menos. Tudo bem? E, na situação da quinta aumentada, é quando nós temos duas terças maiores, uma seguida da outra dentro do mesmo acorde. Assim, nós vamos encontrar a quinta aumentada, simbolizada ou por um sinal de mais, ou por um sinal de M maiúsculo, ou por um sustenido. Tudo bem? Agora, novamente voltando à nossa análise combinatória, né? Vocês podem perceber que quando nós temos a quinta justa formada por duas terças diferentes umas das outras, tem alguns livros que chamam isso de quinta perfeita, tá bom? A quinta perfeita é um apelido que a gente dá à quinta justa, tá bom? Por isso que, neste segundo exemplo, a gente também encontra em alguns livros de harmonia por aí o conceito de perfeito menor e perfeito maior, tá? Isso significa perfeito menor quando o acorde é menor com quinta justa e perfeito maior quando o acorde é maior também com quinta justa, tá bom? Então, com base nessas informações, pessoal, agora eu vou colocar aqui no quadro, mais uma vez, essas quatro triagens, tá? Dó, Mi e Sol. E nós vamos agora montar esses quatro tipos de acordes, tá bom? Como nós vimos aí no quadro virtual. Essas quatro possibilidades que essas duas terças superpostas podem nos trazer. Então, vamos lá, vamos analisar esse primeiro padrão aqui de tríade com duas terças, né? Então, como vocês já viram, quando nós temos exatamente uma tríade de Dó maior com essa sequência de terças, uma terça maior seguida de uma terça menor, do Dó para o Mi eu tenho uma terça maior, do Mi para o Sol eu tenho uma terça menor. Eu tenho aqui um Dó maior, certo? Mas, para que eu tenha um Dó menor, o que eu tenho que modificar aqui? Qual teria que ser a diferença de uma para a outra? Essa primeira terça, ela tem que ser menor. O que eu faço? Eu coloco aqui um Mi bemol, certo? Então, um Mi bemol, aqui no caso a gente vai ter aqui uma terça menor, agora vai se verter a situação. Um Mi bemol ficou mais distante do Sol, eu vou ter aqui uma terça maior. Então, agora eu tenho um Dó menor. Para que eu tenha um Dó diminuto, certo? Com a quinta diminuta, eu teria que ter o quê? Qual é a regrinha? Duas terças menores. Então, veja bem, eu tenho aqui o Dó seguido do Mi, a gente sabe que tem que ter uma terça menor. Então, o primeiro passo foi dado, certo? Ó, terça menor. Então, eu tenho aqui de cara, eu já tenho um Dó menor, certo? E aí, eu tenho aqui de cara. E aí, eu tenho aqui de cara,